Just what is it that you want to do? We want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. Boas pessoal, eu sou o Thiago Faria da Workshop Music e hoje vamos ter mais uma de Boxing. Fiquem por aí. Fiquem por aí. Olá, queres ganhar um conjunto de cortes da GR? É fácil. Basta vir aqui ao Workshop, tirares uma foto, tagares a Workshop e até dia 7 de Abril, a foto com mais likes, ganha um conjunto de cortes. Depois é só vir aqui e escolher. Participa. Fiquem por aí. 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 Faz a viola estas mãos. Claro, vou trabalhar com os melhores alunos do mundo e os melhores professores do mundo.